Música Nesse momento eu estou aqui na região da Vila Garcia, Cortume, Jardim Toledo Nós sentimos um forte cheiro do córrego do Vidal E por isso o vereador Pastor Lilo está fazendo um requerimento na Câmara Municipal Aqui da cidade de Votorantim para tentar mudar essa situação, né vereador? A gente aqui presenciando tem muito entulho, a gente vê que a água está totalmente suja, né? E a população não pode ficar nessa situação Verdade, nós fizemos um requerimento, entramos na Câmara Municipal fazendo esse pedido Oficiando a Águas de Votorantim Nós constatamos aqui que o esgoto está a céu aberto E a pedido dos moradores aqui de toda a região, da Vila Garcia, do Cortume, aqui do Jardim Toledo Tem reivindicado essa questão Sem contar o cheiro forte que está aqui, o odor que nós estamos agora presenciando nesse momento Em toda essa região Então os moradores aqui têm reivindicado, têm lutado Mas infelizmente até agora essas manutenções não foram feitas Então nós estamos procurando a resposta Pedindo e oficiando que venha fazer os reparos aqui Para que esse esgoto não venha cair a céu aberto aqui no córrego do Vidal A gente sabe que contamina todo o solo, a água E também nós oficiamos para que faça a limpeza de toda essa área aqui Porque infelizmente está tomada de mato, de lixo E também muitos bichos peçonhentos estão sendo acumulados nesse local Então o vereador Pastor Lilo está lutando junto à população aqui da região, da Vila Garcia Para que traga melhorias aqui para o córrego do Vidal Então se a população precisar, pode contar, pode entrar em contato com você E até porque nós vamos continuar acompanhando também Para ver se a Prefeitura, a Secretaria de Serviços Públicos Vai fazer a manutenção desse local Porque tem um mato alto que abriga pessoas em situação de rua Isso mesmo, nós estamos à disposição da população da cidade de Votorantim Nosso gabinete na Câmara Municipal está de portas abertas Para que nós possamos juntos nessa luta Trazer então a reivindicação da população e que a manutenção seja feita Ok, muito obrigado pela sua entrevista Nós seguiremos acompanhando este caso então Celso Prado para a TV Votorantim e para o Jornal da Band Música Música